Bom, com certeza vocês viram essas merdas de comentários, mas quando isso começou? No vídeo do Smurf Cat. Então todos os vídeos do canal ficaram com esses comentários. Não aguento mais! E meus inscritos não estão gostando disso. Então eu vou dar um taser trailer pra vocês. Também não tem muito o que fazer. E aí 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 E aí